Estamos aqui nas docas, esperando o nosso presidente Bolsonaro, que vai discursar para o seu povo, para os seus liderados, toca de som da planta, quem é além do Pará. A voz está indo embora, mas em sorpresa, aqui o povo, o povo se comparecendo, onde o Lorde Sáquio estará lotado. A voz está indo embora, mas em sorpresa, aqui o povo, 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 o povo.